É gratificante o fato de ter todos os jogadores à disposição, né? Isso também nos dá a possibilidade de poder modificar a equipe de acordo com algumas circunstâncias. Então a gente ainda vai estudar bastante, vou discutir bastante aqui com o Gustavo pra gente ver a melhor equipe ou a melhor forma de estar atuando no domingo. Agora, pela conversa que você teve ali no gramado com alguns jogadores, o time deve ser o mesmo que atropelou o Independiente, né? A ideia é não trocar muito, né? Eu penso que é importante que a gente possa ter uma sequência, mas claro, a gente trabalhar essas variáveis, pensar em relação a isso, porque a gente sabe que o futebol é dinâmico, o futebol muitas vezes ele modifica e claro, é natural também que as equipes acabem estudando bastante a gente e em determinado momento a gente tem que ter saídas. Deu uma cobrada no pessoal durante o treino em relação à linha da defesa, a gente estava falando com o Igor também, falou que a parte ofensiva do Santo André preocupa a equipe? Como é que está esse trabalho da defesa? Eu penso que a equipe inteira do Santo André nos preocupa, né? É uma boa equipe, uma equipe com uma grande qualidade, uma equipe que teve um empate nos seus domínios no primeiro jogo, porém demonstrou sua qualidade jogando fora de casa, num jogo difícil, nós jogamos contra o 15, a gente sabe que com uma equipe do 15 é difícil você batir, então isso demonstra a qualidade que a equipe do Santo André tem. Os próprios números também demonstram isso, né? É uma equipe que faz bastante gol, uma equipe que joga de forma rápida, sai com um ataque, com uma variação rápida, com uma chegada forte no gol, então a gente tem que estar bem atento e muito bem posicionado para que a gente não possa ser surpreendido. Ferreira, bom dia. A respeito da equipe, lógico que você vai fazer o mistério, mas pelo que você treinou hoje, pode ser que eles mantenham a mesma equipe que venceu o Independente. Você acha que com essa equipe você consegue armar tanto um esquema, aquele esquema tradicional do Botafogo ofensivo, sempre atacando, e também armar um esquema defensivo, um pouco mais retrancado, caso for necessário, até com a ajuda do Gustavo, que ele te passar? Com esses 11 titulares, não sei se eles vão entrar em campo, mas você consegue armar a equipe das duas formas ou não? Justamente. Um dos itens que eu brigo hoje no futebol é você ter a facilidade de ter um grupo que entenda, que consiga cumprir várias funções. Então, muitas vezes a gente mantém a mesma equipe jogando, porém com essas variáveis ou com uma troca a gente consegue modificar a forma de atuar trabalhando numa linha mais ofensiva, numa linha mais defensiva ou mesmo numa mudança tática independente das linhas, para que a gente possa ou estar surpreendendo o adversário de uma forma um pouco mais ofensiva ou até de uma forma defensiva, de acordo com o que precisar na partida. Alexandre, no último jogo fora de casa, o Botafogo jogou muito melhor que o Independiente Limeira, mas acabou sendo surpreendido numa falha do time e acabou tendo a derrota. Teve alguma conversa específica com os jogadores, por ser novamente um jogo fora de casa? E teve alguma conversa também à parte, por ser uma final de campeonato, para dar uma tranquilidade maior para o elenco do Tricolor? É interessante, né? Quando chega numa final e a gente colocava, conforme a gente vai passando de fase, os jogos vão ficando mais difíceis, os jogos vão ficando... Eles ficam praticamente aí decididos, são decididos em detalhes, né? Então, a gente cobra bastante atenção, a gente cobra um posicionamento correto, até mesmo porque nesse momento um erro, pode ser que você não consiga reverter a situação, né? Então, a gente tem que estar focado, tem que estar atento, trabalhar bastante e corrigir esses erros para que não venham a acontecer e, claro, a gente se coloque numa situação, como foi a situação da semifinal, de ter que correr, trazer para dentro de casa um resultado. A gente sabe que o esforço acaba sendo maior, o peso psicológico acaba sendo maior, né? Então, no futebol, tem que estar sempre atento, a gente tem que estar sempre conversando, sempre orientando e sempre minimizando para que a gente consiga ter um resultado melhor nas partidas. Bom, pela segunda vez, Ferreira, o Botafogo vai jogar o jogo de ida fora, mas que pode ser considerado um campo neutro, né? Contra o Independiente foi em Araras e agora não vai ser no Bruno José Daniel, vai ser no Anacleto Campanella, estádio do São Caetano, que inclusive é rival do Santo André, é o grande rival do Santo André. Dá para enxergar alguma vantagem nisso tudo, para explorar alguma coisa nesse sentido, Ferreira? Olha, um pouco, né? Não é o local de treinamento deles, né? Eles não estão totalmente habituados a atuarem lá. Então, acaba de uma certa forma saindo dos domínios, né? E quando eu falo dos domínios, existe uma questão de... Dentro da tua casa você se sente à vontade, você comanda a tua casa, você conhece cada buraco do campo, você conhece as referências, que eu costumo colocar que é um dos itens mais importantes quando a gente atua dentro de casa, as referências que a gente tem dentro do campo de jogo, né? Então, claro, sem dúvida, acaba sendo um item positivo para a gente o fato de eles não poderem estar jogando dentro da casa deles. Pelo menos nesse elenco que treinou agora como titular, tem cinco jogadores que disputaram aquela final sub-20 no ano passado, inclusive é uma data aí que coincide com essa decisão. Como é que você tem trabalhado o psicológico desses jogadores para essa decisão? Isso significa muito para eles também? Uma volta por cima, algo assim? Sim, sem dúvida. Eu penso que o fato de estar contando com esses meninos que jogaram aquela decisão acaba tendo um peso até positivo, porque sabe que a derrota é amarga, né? Então, talvez eles aprenderam assim da pior forma, com o vice-campeonato. Então, penso que eles adquiriram experiência durante esse ano todo, sabem as dificuldades que é disputar uma final, sabem como é ruim ser vice-campeão, né? Então, a gente procura trabalhar de forma positiva em relação a esse resultado até que eles tiveram no passado, né? Pois já são acostumados, já sabem que se errar vai pagar e paga muito caro. Mas eu vejo esses meninos tranquilos, né? Bem conscientes da atual situação que a gente vive no momento. E esperamos que eles consigam colocar tudo isso em prática nesses dois jogos do final. Alexandre, a maioria dos jogos aí da segunda fase, nas semifinais, e agora neste primeiro jogo da final aí, você continua com oito jogadores aí pendurados com dois cartões amarelos. Os jogadores vêm conseguindo administrar bem essa situação, mas agora é o último jogo que você corre esse risco. Teve uma conversa paralela com isso, visto que os jogadores pendurados aí são jogadores importantes da sua equipe, como o João Lucas, Augusto Ramos, Baratela, Vitor e Kaique, só esses jogadores aí do time titular. E queria que você falasse também da torcida do Botafogo. Quatro ônibus já praticamente lotados para esse jogo lá em São Caetano. Isso é um apoio a mais também, né? A gente conhece a força que a torcida do Botafogo tem, né? Demonstrou isso no último jogo com a gente aqui. E a gente precisa, necessita, e a gente sabe que a gente vai ser amparado com eles já nessa partida de ida lá em São Caetano. Isso é importantíssimo para a gente. Em relação aos jogadores com o cartão, eu acho que me sinto muito feliz pela desenvoltura dessa equipe, até porque a gente está vindo numa sequência de jogos e a gente dificilmente toma cartão. Se eu não me engano, a nossa equipe é a mais disciplinada do campeonato. A gente teve um vermelho só e a gente mantém essa média aí de estar atuando em jogos difíceis, em jogos truncados, jogos duros. Porém, a equipe sem estar tendo esse terceiro e é algo que a gente não discute com eles. A gente pede para que ajam de uma forma natural. Se tiver que fazer a falta, tem que fazer a falta. Se tiver que tomar, vai ter que tomar. Então, eu penso que é natural. Se acontecer, vai ser de forma natural. Faz parte do futebol. Mas volto a ressaltar, eu acho que me deixa muito feliz o fato de a gente poder levar uma equipe e estar fazendo jogos, jogando futebol, jogando de uma forma limpa, jogando de uma forma progressiva, de uma forma na qual a gente está sempre procurando a vitória. É difícil no futebol de hoje, até se a gente for parar para analisar, uma equipe que toma tão poucos cartões como a nossa equipe toma. Isso significa que essa garotada tem uma boa qualidade técnica e aliada à situação tática que a gente passa para eles, vem dando certo. Ferreira, acho que é o último para encerrar. Você chegou a acompanhar ontem o jogo entre Grêmio e Cruzeiro, por causa que é o Vinícius Fulano que vai apitar. Não sei se você entendeu a oportunidade do próprio Gustavo. Pelo que a gente viu, ele é um técnico, um árbitro, que pelo ritmo do jogo, deixa meio que o pau-tourado no jogo. Não dá aquelas faltinhas boas. Você acompanhou para saber, para passar o estilo de arbitragem que vai ter no goleiro do jogo? Eu acompanhei, acompanhei o jogo, mas o Gustavo, acho que ele faz esse trabalho por trás com a gente e ele está mais apto até a responder. É difícil de marcar aquelas faltas que, habitualmente, no campeonato brasileiro, a gente vê, ou a tendência mesmo do futebol brasileiro de forçar a falta de paralisação no jogo, é um árbitro diferente que deixa mesmo o jogo correr. A gente tem que ficar esperto em relação a isso. A gente não se é surpreendido não só pelo adversário, mas também pela arbitragem também em si. Ferreira, só uma pergunta. Você fez questão de trazer o Gustavo aqui para fazer essa entrevista, faltando só uma semana para a temporada encerrar. Hoje, nesse final de semana, a primeira final, só mais uma semana de trabalho. Você fez questão de trazer o seu braço direito aqui na entrevista coletiva. Queria que você falasse da importância da comissão técnica, incluindo o Jabor, e perguntar para ele o que ele passou para você. Claro, não vai contar tudo da equipe do Santo André. O que o Botafogo tem que tomar cuidados nessa partida lá de São Paulo, vamos dizer assim? Olha, na verdade, eu me sinto muito satisfeito, muito honrado de ter essa comissão técnica que trabalha comigo. O Gustavo, que já me acompanha há um bom tempo, o Luiz Fernando, o Kiko, o Rafa, que nos ajuda também em relação à preparação. Os meninos que estão na nossa retaguarda, no caso do Biscuit, o Vega, o Éder. A gente acabou fazendo uma família, a gente já se conhece há algum tempo. Eu acho que isso é fundamental, isso é importantíssimo num grande trabalho, né? Você poder ter uma grande comissão junto, né? Posso dizer que são meus amigos e altamente competentes dentro do trabalho. O Gustavo é o cara que me puxa a orelha o tempo todo. Então, ele é o cara que me chama a atenção. Eu costumo brincar que o trabalho ali de auxiliar, o trabalho dele ali de scout, é um trabalho que é 24 horas. Às vezes eu brinco com ele, eu ligo pra ele meia-noite, troco alguma informação e falo, pô, você não dorme, cara? A namorada dele às vezes briga comigo, porque eu não dou espaço pra ele. Ou ele tá analisando o jogo, ou ele tá vendo o vídeo, ou ele tá vendo alguma situação, ou ele tá vendo alguns futuros jogadores, ou seja, ele tá o tempo inteiro ligado, né? E em questões táticas também, né? E como eu digo que ele muitas vezes, ele puxa a minha orelha, porque é interessante, né? Essa situação de você ter alguém pra estar trabalhando do seu lado, não seria interessante ele tá sempre concordando comigo, é o que mais me chama a atenção. Não, ele tá sempre, sempre não, mas muitas vezes discordando de mim e me chamando a atenção pra algumas variáveis, pra algumas situações que podem acontecer, ou alguns itens que a gente pode estar colocando a mais da nossa equipe, né? Eu penso que é dessa forma que a gente faz uma equipe completa. Se hoje o Botafogo consegue chegar numa final da Copa Paulista, ela é justamente em virtude desse trabalho, dessa comissão técnica de todos, né? De uma forma muito unida e competente em relação à realização desse trabalho. Então eu digo que são grandes profissionais que com certeza terão um grande futuro dentro do futebol. Agora o que eu vou falar do Santandré? Metade do bicho dele é meu também. Então, o Santandré é uma equipe que não tá no final por acaso, né? Uma equipe altamente qualificada, que tem jogadores experientes, como o Rodriguinho, que foi vice-campeão paulista pelo Santandré, atuou pelo Fluminense. Você tem o Maicon, que é revelado no Palmeiras, jogou fora do país, jogou pelo Flamengo. Então é uma equipe que já tá sendo preparada pra disputa dessa Série A2, que é uma competição de alto nível, uma equipe altamente qualificada, que a gente, não vou passar aqui os detalhes, nem o esquema tático, que eles possam atuar, pra não dar armas pro adversário, mas é uma equipe altamente qualificada que a gente tem que tomar bastante cuidado. Até porque é uma decisão e todo cuidado é importante, né?